Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episódio número 25 de nosso mundo, o último episódio começamos aqui a fazer mais um cunho com éter, tá? Hoje a gente vai trabalhar por aqui antes que se perguntem, tá? Passei umas três semanas sem postar episódio com essa série, tá? Mas vou ficar postar com frequência, tá? Aí pra começar bem eu vou pegando o Nether Hack aqui, tá? Mas vou ver se consigo fazer episódios dessa série com frequência, tá? Se vocês quiserem eu posso marcar que é uma livestream dessa série, tá? Ai que burro, dá zero pra ele Eu não sei o que eu falo, tá? Mas o que eu ia falando, se vocês quiserem eu posso marcar uma livestream dessa série, tá? E como eu morri lá de bobeira Eu fiquei que recuperar tipo ferro, essas coisas Mas comentem aí se vocês querem uma livestream dessa série, tá? Aí vocês podem fazer o fife, tá? Aí vocês podem fazer o fife, tá? Aí mexerem aqui no mapa, conversando, tá? E aí 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 uma casa aqui cara eu pensei que a nossa aquela que acessou na nossa outra série que acessinha aqui cara a sobrevivência aquela casa moderna com esse que é com o Wesley com a graphical games galera eu posso pensar e usar a casa dele novamente cara mas aqui na nossa série de nosso mundo cara e aí eu posso colocar aqui na nossa fila e o sala tá dependendo é mas o que eu vou depender que eu peguei tirar o canal que ele é um curto real de como construir uma sala de cantamento galera que a gente está precisando de uma aqui na série E aí E aí E aí E aí E aí e eu tive problema agora para quem que agrava esse episódio fez se canca então aí ou se não rola fez se canca E aí é isso aqui só temos bastante coisa que pegamos cara galera E aí E aí E aí E aí e eu vou ver se para que eu tenho ferro a terra terra pedras e não para que eu não tenho eu vou ver se não tenho nada nada salto logo no momento eu vou lá na outra casa que sei lá na caverna onde a gente morava no início com essa série galera galera eu me comentei aí bem que eu fui falar com a antiga série que aqui com o canal a sobrevivência eu tô pensando que fazer uma segunda temporada com aquela série mas ainda não tenho certeza que eu vou lá na cabeça cá e aqui eu tenho um papel de lã branca mas não vou precisar delas bom eu achei que ia ter ferro aqui mas não tem mas acho que eu sei aonde pode ter eu sei que ia ter aqui nas fornalhas mas não galera mas sabe que ficou aqui mas sabe que ficou aqui deu quase 4 packs de madeira galera eu vou acessar uma picareta aqui eu vou acessar uma picareta aqui mas aqui tem ferro sim mas aqui tem ferro sim se eu for sogar em off galera acho que eu vou aumentar com esses cunhas cá cá que cada mata fint se eu conseguir aceitar cuca aqui galera eu vou ver se eu ir para o próximo episódio e consigo cucar seco facecam cá se eu conseguir aceitar cuca aqui galera eu vou ver se eu ir para o próximo episódio e consigo cucar seco facecam cá e aí preguem que eu peça rapidão eu campar pera aí e pera aí o que eu ia falar que eu vou ver se campo essa rafina galera é que se quer eu irei fazer sobrante em off também cá e As madeiras se eu poder falar comigo galera Mas esqueci de carfão Ah não esqueci não Bom vamos lá pro neger Houve alguma coisa que vocês precisam que esqueça aqui no nosso neger hub Não mas por que faz esses gráficos Aliás não porque é só isso ai Se eu não me engano eu tava com uma ideia e ia fazer algo pra cá galera Se eu não me engano por que Se eu não me engano 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 Eu tinha falado que aqui eu farei uma sala de fornalha, mas não fiz galera, se eu lembrar eu vou fazer no próximo episódio. Por que que eu coloquei uma páscara de madeira agora? Vamos lá. 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 Vamos lá.